E como que a gente começa o dia? 7 e meia da manhã, tomando milkshake e tá todo mundo assim. Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, pra quem não me conhece. Eu sou a Gabi e tô começando mais um vlog aqui na Disney. Hoje é o nosso segundo dia completo, né? A gente chegou aqui na segunda, hoje é quarta. E 7 e meia da manhã, saindo do hotel agora, a gente vai tomar café da manhã. E nesse período da manhã a gente tem visita técnica em alguns hotéis da Disney. Depois a gente vai pro Hollywood Studios, depois a gente vai jantar no Disney Springs. Então vai ser mais um dia super cheio e bora lá começar. A gente chegou agora no Wilderness Lodge, que é um dos hotéis da Disney que eu ainda não conhecia. E olha só que coisa mais linda. Lembra um pouco até o nosso hotel, eu achei. Mas eles falaram que ele é inspirado nas montanhas que tem aqui na Califórnia. Como se fosse mais rústico, assim também, um pouco diferente do nosso, que é da África, né? Mas eu achei incrível. E depois a gente vai tomar café da manhã primeiro. E depois a gente vai fazer um tour aqui do hotel pra conhecer, conhecer a história. Vou mostrar tudo pra vocês. E aqui é onde a gente vai tomar café da manhã hoje. Dizem que é muito gostoso. Que tem algumas informações do café da manhã, do almoço e do jantar. Tem até uns negócios aqui de... Como se fosse de índios, assim. Esse hotel ele é inspirado na... Nos parques nacionais. Até da Califórnia. Tem uma vegetação típica de lá, ali do lado de fora. Mas depois eu vou explicar com mais detalhes aqui a história desse hotel. Olha só que legal o espaço aqui do restaurante. Também é super americano. E eles falaram que aqui a gente pode pedir, tipo, um prato que é family, que você divide com várias pessoas. Ou você pode pedir porção individual desse mesmo prato. Ou até algumas opções à la carte que eles têm. Eu vou sentar aqui e já vou mostrar pra vocês. O menu desse restaurante mudou recentemente. Então, olha só. E o milkshake aqui é refill. Você pode pedir o quanto você quiser. Achei muito legal. E aqui são as opções pra dividir. Como se fossem familiares, né? A gente só tinha uma. Agora tem três. Acho que eu vou acabar pedindo uma dessa. Que tem Mickey's Wolf ou essas coisas que eu gosto. E como que a gente começa o dia? Sete e meia da manhã. Tomando milkshake. E aqui tá todo mundo assim. Porque é refill de milkshake. Então a gente queria experimentar, né? Todo mundo falou que era delicioso. O meu de chocolate tá incrível. E tem sabor de morango, baunilha e caramelo. Eu amei. Começaram a chegar as comidas. E daí quem pede aquele de compartilhar, vem assim, ó. Tem o pãozinho, vem alguns molhos. E daí daqui a pouco vai chegar bacon, waffle, enfim. Vou mostrar pra vocês. Mas eu pedi um prato separado pra mim. O prato principal do café da manhã sempre, né? O waffle do Mickey, bacon, ovos. O pãozinho que já tá acabando. Aí chegou a panqueca. Já vamos aproveitar e mostrar da Renata. Olha só, falaram que é uma delícia. Ela pediu com frutas. Tinha opção com bacon também. E eu pedi waffle. Já já deve tá chegando. E olha só. Chegou minha waffle com frutas e bacon. A Andressa pediu óleos. Deixa eu mostrar esse, Ju. Depois vira pra mim. Todo mundo aqui na disputa pra poder mostrar os pratos. A Jaime só olha e fala meu. Meu Deus. Tô viajando com um monte de maluco. Que bonito, né? Então tem várias opções diferentes pra quem não quiser esse tradicional aqui. Achei muito, muito bonito. Gente, olha isso. Ela trouxe uma caixa de ketchup. Vocês tão vendo isso? Eles tão muito exagerados aqui. Que loucura. Um pra cada. Um pra cada. Olha isso. Mais uma visão do restaurante. Gente, eu amei. Achei o café da manhã super gostoso. Adorei mesmo. Super recomendo. Quem quiser uma refeição diferente aqui em Orlando. E ela tá inclusa no plano refeição da Disney. Se você ficar no hotel e tiver plano de refeição, você pode usar uma aqui nesse restaurante. Deixa eu falar pra vocês que a gente vai começar o nosso tour. Nosso guia dessa vez vai ser o Jack. E todo dia, às 9 horas da manhã, começa o tour gratuito. Qualquer um pode participar. É só tá aqui no hotel. Do lado dessa lareira maravilhosa. O tour dura uma hora. E é só tá aqui pra quem quiser conhecer um pouquinho da história desse hotel melhor. A Disney sempre sendo Disney, né? Eles estavam falando que esse chão aqui são rochas de um parque nacional do Colorado. E que essa lareira, que é maravilhosa, ela... As peças dela, na verdade, foram doadas pelo Grand Canyon. E a ideia é que se você cortar o Grand Canyon, são exatamente essas camadas que você vai encontrar. Olha só como é lindo. E esse restaurante, que coisa mais maravilhosa. Gente, que lindo. Olha todos os detalhes. Fica aqui nesse mesmo hotel. Amei. É aqui que tem a refeição com a Branca de Neve, com a turma da Branca de Neve, né? A madrasta e etc. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas como esse hotel é inspirado em parques nacionais, tem um geyser ali. E ele... coisa de hora em hora. Achei muito legal. A área da piscina aqui é linda também. E o hotel aqui do lado. Ele é enorme. Aquele viado cai aqui no Rio e cai aqui. Então, a piscina da cidade começa muito bom. A gente tá saindo do hotel agora e eu aprendi várias coisas legais hoje. Inclusive que três dos hotéis da Disney são originais da época que inauguraram os parques. E eu não sabia disso. E é o Contemporary, o Fort Wildness, que é o que a gente foi ontem, que eu mostrei pra vocês. E o Polinígia. Polinígia, porque o Walt Disney adorava o Havaí, sempre passava as férias dele lá. A parte de fazenda, que eu já falei pra vocês, cavalo, trem, essas coisas que ele amava. Então, ele idealizou o Fort Wildness. Esse aqui é o Wilderness Lodge. Ele queria fazer no mesmo lugar, só que acabou que não deu certo. E esse aqui foi inaugurado só bem depois. E o Contemporary, porque ele gostava também dessa coisa meio futurística. Então, já tinha o Monorio, que passava pelo meio do hotel. E achei super legal essa curiosidade. E vim aqui compartilhar com vocês. Agora a gente tá saindo aqui desse hotel e vai pro Coronado, que é de categoria econômica. Também ainda não conheço esse hotel, então eu vou mostrar tudo aqui no vídeo. E agora a gente acabou de chegar aqui no Hotel Coronado. Já achei lindo, uma graça. Os hotéis da Disney são bem diferentes uns dos outros, assim, né? Por isso que eu falo que tem hotel pra todos os gostos. A gente vai fazer um tourzinho aqui. Conhecer um pouquinho melhor. Olha que gostoso aqui o lugar. Eu amei. Aqui é a noite, fim de tarde. Deve ser muito gostoso com essas luzinhas aqui. Tem um bar. Olha só a vista pro lago. Tem gente gravando aqui. Eu já quero ficar aqui também. Adorei esse hotel. Não sei se vocês conseguem ver, mas ali, ó. Tem tipo uma pirâmide Maia, acho que é. E é onde fica a piscina desse hotel. Parece ser super legal. Mostrar tudo aqui. Gente, olha só que legal. Achei muito bonito o hotel. Aqui desse lado. Tem alguma... É a praça de alimentação, assim, né? Tem algumas opções aqui. Achei muito bonito mesmo. Eles estavam falando que esse restaurante aqui, como o próprio nome já diz, é de esportes, né? Então eles super recomendam quem quiser assistir um jogo. Às vezes, sei lá, tá aqui no Super Bowl, jogo de basquete, futebol americano. Super legal vir aqui pra assistir. E agora a gente veio visitar um dos quartos aqui do Coronado. E olha só que coisa mais linda. Gabi ali no fundo. Olha isso. Maravilhoso, gente. Lindo demais. Ó, não tem carpete que vocês sempre pedem. Sempre perguntam. Muita gente não gosta. Todo mundo de câmera, né? Dá pra perceber. Todo mundo gravando, mostrando os stories. Gente, eu achei maravilhoso. Super moderno. Lindo, 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 lindo. Os itenzinhos da Disney. Box de vidro. Aqui tem shampoo, essas coisas. Isso que é o hotel moderado. Amei. Já quero ficar aqui. Tô apaixonada nessas luzinhas aqui. Já quero vir aqui à noite fazer umas fotos. Que hotel mais lindo. Aquele bar ali no meio do lago, ele ainda não foi inaugurado. Ele é novo. Mas vai ser em breve. Olha só que legal ficar ali. Ele não vai ser um restaurante. Ele vai ser tipo um bar mesmo. Com aperitivos, alguns drinks. Chegando agora em mais um hotel da Disney. Que é o All Star Movies. Esse é um hotel de categoria econômica da Disney. E a gente veio aqui rapidinho. Só pra visitar um dos quartos. Porque eles estão sendo reformados. Então eu vou mostrar pra vocês. Nesse hotel aqui, cerca de 50% dos quartos já foram reformados. Mas no Pop Century, que é outro econômico, todos já foram reformados. Então se você quiser garantir, vale mais a pena fazer a reserva lá. Em época de Páscoa, eles fazem alguns... Eles colocam alguns ovos aqui no hotel. E olha só. Que lindos. Esse aqui de Dumbo tá maravilhoso. Esse aqui é da Unhunted Mansion. Da Mansão Mó Assombrada do Magic Kingdom. Star Wars. Em praticamente todos os hotéis tem. No Grand Floridia, no Contemporary. Eu vou lá depois mostrar pra vocês também. Eu acho esses hotéis muito maravilhosos. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas... Tudo é gigante. Tem a área do Toy Story. A gente tá chegando na área dos Dálmatas agora. É muito fofo. Tem uma... Tem um All Star que tem a Ariel. Olha só os personagens lá no fundo. O Nemo. É lindo. Todos os quartos são nesse estilo. Com a porta virada pra fora. E agora eu vou mostrar o quarto. Olha ali. O Dálmata. E esse aqui é um hotel econômico da Disney. Também não tem carpete. Olha só. Uma cama de casal. Lindo. Aqui tem a mesa com as cadeiras. E aqui tem uma coisa que eu já já vou mostrar pra vocês. Só deixei eu ir no banheiro primeiro. Olha só. Super confortável. Box de vidro também. Muito legal. E esse aqui é um dos quartos que foram reformados. O que muda é a decoração. O... O... O UpCentro. E todos eles são iguais. Pessoal, agora a gente voltou pro nosso hotel. Pro Animal Kingdom Lodge. E a gente vai conhecer o Club Level aqui. Que na verdade são os 70 quartos que tem aqui. Que são uma categoria superior. E que dá direito a você chegar aqui no Club Level. Que é no sexto andar. Se você tá aqui, você não precisa nem fazer check-in no local normal. Eu vou mostrar pra vocês onde é que é. E assim, é super, super exclusivo. Se você é Club Level, você chega e faz o seu check-in aqui. No sexto andar. E pra você ter acesso ao sexto andar, você tem que passar a sua Magic Band. E... Pra poder liberar o elevador. Porque não é qualquer um que pode chegar aqui. Só algumas Magic Band são liberadas. Também porque aqui eles têm comida e bebida à vontade. Durante o dia inteiro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Algumas coisinhas, né? Uns pãezinhos. Com molhos. Cookies, gummies. Tem uma sopinha. Nespresso, café. Suco. E aqui tem algumas bebidinhas. E aqui você pode ter essa vista maravilhosa do nosso hotel. Gente, eu não canso de falar como esse hotel é lindo. Perfeito demais. Mas a gente conheceu hotéis maravilhosos hoje. Mas eu acho que esse continua sendo o meu favorito. Gente, deixa eu explicar pra vocês mais ou menos como é que funciona o Club Level. Na verdade, você pode pedir e solicitar isso em qualquer hotel de deluxe da Disney. Que é como se fosse a categoria de luxo deles. E o valor fica em torno de 100 a 200 dólares mais caro por diária. Dependendo do período. Só que eu mostrei pra vocês agora o buffet, mas é um buffet que tem aqui à tarde de alguns petiscos. Mas eles têm buffet de café da manhã, tem bebida alcoólica ilimitada durante o dia inteiro, cerveja e vinho. Tem à noite, eles também colocam tipo um buffet aqui. Então você acaba economizando bastante na cozinha, na comida. E o que eu achei super legal é que você, se for Club Level, você tem o direito não. Você pode comprar mais três Fast Pass. Então você teria seis Fast Pass. E esses três que você compraria não é tradicional. Não é agendado pelo My Disney Experience. É feito pelo grupo Signature, daqui da Disney mesmo. E eles agendam 10 dias antes de abrir pra quem fica em hotel. Que é 60 dias. Então assim, 70 dias antes. O que garante Fast Pass pra qualquer atração. Então eu achei isso incrível. Uma opção super legal também. Se você não tiver guia VIP da Disney, tiver vindo num período super concorrido. ou realmente quer evitar qualquer tipo de fila, vale super a pena. Agora estão levando a gente pra conhecer a suíte vice-presidencial. Vou mostrar pra vocês. Depois eu quero vir aqui. O visual deve ser lindo. Entrando agora na suíte. Olha só já que coisa mais linda. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem muita gente. Tá difícil mostrar, peraí. Olha só que coisa mais linda. Esse é o lavabo. Aqui tem uma sala. Deixa a luz melhorar. Deixa eu mostrar melhor pra vocês. Aham. Olha isso. Todo mundo faz stories dizendo que a gente ganha um free grade mercado. Gente, que sonho. A mesa ali no fundo. A Renata. Olha que lindo. Tem cozinha. Nossa, que demais isso. Uma cozinha completa. É um apartamento. Como se fosse uma casa. Tem a lareira. E agora eu vou chegar no quarto, né? Cabem até seis pessoas aqui nesse quarto. Gente, que sonho. Que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Não sei se vocês estão conseguindo ver que tá meio escuro. Quase da iluminação. Eu vou filmar aqui pelo outro lado. Olha isso aqui. Gente, que cama maravilhosa. Vamos ficar aqui a próxima vez, Renata? Não precisa nem convidar. Aí tem a varanda. Com vista pra savana, né? Obviamente. O nosso quarto fica mais ou menos ali do outro lado, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho desse banheiro. A gente entra aqui e já tem essa parte pra se maquiar, espelho. Aqui tem o close, assim, com o robe, etc. Aqui é o vaso separado. Olha só. Isso aqui. Gente, vocês já estão entendendo. Olha o detalhe até o teto. Que sonho. E aqui ainda tem essa banheira maravilhosa. Meu Deus do céu. Olha só. Tem dois chuveiros aqui ainda. Que sonho. E se você abrir isso aqui, você fica tomando um banho de banheira maravilhosa com vista pra savana. Meu sonho agora de vida. Ficar hospedado aqui. Agora a gente veio almoçar aqui no Demara, que é o restaurante Quick Service, como eles chamam, que é serviço de balcão. A gente pega o que a gente quer comer aqui do Animal Kingdom Lodge. Falam que é muito legal e eu já quero isso aqui. Olha que coisa mais fofa. Pena que tem coco. Eu não gosto muito de coco, mas já tô olhando os doces, né? Tá todo mundo aqui em volta já pra ver o que a gente vai comer. E as opções são tradicionais de fast food. Eu não sei se vocês conseguem ver. Tem hambúrguer, nuggets, uma pizza que na verdade é o flatbread, que ela é mais fininha. Tem alguns drinks, a caneca da Disney, lá tem alguns sanduíches, opções vegetarianas. Bem legal aqui. Parece ser bem gostoso. E agora, nosso almoço. Eu pedi um Jungle Juice, que é super clássico daqui, não encontra em todos os lugares da Disney, então eu aproveitei. Ele é tipo um Frozen. Meu paladar infantil, né? Nuggets e batata frita, mas eu gosto bastante. Essa sobremesa que eu tô apaixonada. Olha que coisa mais fofa. Ainda veio uma saladinha. O da Rê foi a flatbread de pepperoni. Essa sobremesa aqui, eu acho que é tipo uma bomba de chocolate, também tá maravilhosa. A Ju, achei o lanche dela incrível. É um sanduíche de frango com batata também. Olha que lindo. Muito bonito. E também o suquinho. E a sobremesa, que é outro tradicional aqui do Animal Kingdom, que tem em alguns restaurantes, que é de amarula. Falam que é uma delícia. A gente pegou diferente pra poder experimentar um pouquinho de cada coisa. E agora a gente já tá onde? Hollywood Studios. A gente vai assistir o show da Bela e a Fera aqui. Tem alguma coisinha especial que eu vou mostrar pra vocês. Depois a gente tem um tempinho livre. A gente tem alguns fastpads aqui. Acho que eu vou usar tudo na área do Toy Story, que é a que eu mais amo. Enquanto ainda não abre Star Wars pra gente conhecer, né? Tô super ansiosa. Já falei pra vocês ontem sobre isso. E agora eu só penso em um simulador que vai durar 30 minutos. Eu não sei como é que vai ser. Eu já não... Eu tava super ansiosa e agora eu já não sei nem o que esperar. Mas vai ser incrível e agora curti um pouquinho esse barco. A gente tá indo assistir o show da Bela e a Fera que tem aqui no Hollywood Studios, que é a coisa mais fofa do mundo. Mas eu acho que a gente vai ter uma experiência um pouquinho diferente. Ele acontece algumas vezes por dia, em horas inteiras. Tipo, duas horas da tarde, três, quatro, até às cinco horas. Às cinco é o último show. E agora a gente tá indo pros bastidores. Eu acho que a gente vai tirar foto com a Bela e a Fera. Não sei bem como é que vai acontecer. Mas... Ai, tô bem ansiosa. Nunca vim aqui nos bastidores desse show. E o show é maravilhoso, né, gente? Aqui nesse parque tem um bem parecido de Frozen e de Ariel também. Gente, olha isso. Que maravilhosos. Ai, meu Deus. Ai, não vou conseguir pegar só eles. Espera. Ai, olha que maravilhosos. Gente, tô super feliz. Porque, assim, não é fácil tirar foto com a Bela, a Fera e o Gaston. Na verdade, não existe um lugar que você possa tirar foto com os três juntos. E a Fera é mega difícil. Vecida de príncipe mesmo. Eu acho que não tem em nenhum outro lugar na Disney. Talvez só em festas tipo Halloween. Mas a Bela também é difícil. Você nunca encontra os dois juntos. Então, uma foto única. A gente não conseguiu tirar fotos individuais. Porque o show é de uma em uma hora. E o show leva, sei lá, uns 30, 40 minutos. Então, eles não tinham tempo de tirar foto com a gente, individual, pra começar o próximo show. Então, a gente tirou uma foto coletiva. Depois eu vou deixar aqui pra vocês. E agora a gente chegou na área de Toy Story. A gente tem alguns festipés. Acho que a gente vai usar aqui no Toy Story Mania. Que eu amo essa atração. A gente tá indo na montanha-russa do Sling Dog. Também é muito legal. Foto com o Woody e a Jessie. Enfim, tem muita coisa pra fazer aqui nessa área. E ela ficou linda. E agora a gente vai vir aqui no Toy Story Mania, uma das minhas atrações favoritas. Deixa eu ver quanto tempo tá de fila. 70 minutos, mas a gente vai pelo Fast Pass. E agora a gente já tá aqui pronta pra ir pro Toy Story Mania. Pra quem não conhece essa atração, ela é tipo de tiro ao alto. E é uma competição. Então, assim, eu não tenho como gravar pra vocês porque é 3D. E porque eu tô numa competição com a Renata. Vamos ver quem vai ser a melhor, quem vai fazer mais pontos. Eu vou ganhar! O carrinho é assim, ó. São duas pessoas na frente, duas atrás. O carrinho ele fica de lado, ninguém fica de costra. E você fica puxando uma cordinha que tem tipo no canhãozinho, ó. E tem que acertar no alvo. É muito, muito legal. Acabamos de sair do Toy Story Mania e como vocês viram, eu ganhei da Renata. Esse jogo é muito, muito legal, gente. Mas dá uma dor no braço no final. Se for pra competir mesmo, né? Eu sair com o ombro todo dormente, assim, a mão. Porque a gente tem que ficar puxando a cordinha bem rápido. Mas é muito legal. E não tem altura mínima. Então qualquer um pode vir aqui nessa atração. Agora a gente tá chegando aqui no Disney Springs. A gente pegou um ônibus lá no Hollywood Studios. Veio pra cá que a gente tem que estar aqui seis e meia da tarde. Porque vai começar a nossa experiência. Eu não sei mesmo o que a gente vai fazer. Mas sei que tem também um gastronômico que falaram que a gente vai experimentar. Comidas e bebidas de alguns restaurantes aqui no Disney Springs. Então acho que vai ser bem legal. Pra gente poder passar a nossa experiência pra vocês também. A gente chegou no Disney Springs. E olha só que coisa mais linda esse lugar. Eu tô apaixonada. Os quadros. Isso aqui é bastidores do Disney Springs. Ninguém tem acesso e eu tô encantada. Olha essa maquete do Disney Springs. Que coisa mais perfeita. Gente, a Disney é incrível. Olha o tamanho disso. Vocês não têm ideia. Aqui vai ser um espaço da NDA que é novo. Ali onde era o Circo do Solé. Que não tem mais apresentação. Mas vai ter uma nova. Gente. Balão maravilhoso. E aqui a gente vai ter tipo uma apresentaçãozinha. Gente, eu tô sem palavras. Sério. E agora vai começar a escurecer ainda. Que perfeição. Gente, eu tô sem palavras porque é aquela maquete. Que coisa mais linda. Sério. Nunca vi nada igual. Eles até acenderam de novo. Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. Aqui atrás tem alguns produtos da Disney. Que são lançamentos. Então eu também vou mostrar pra vocês. E aqui, ó. Deixa eu virar. A gente vai ter uma apresentação das novidades. Pro que estão vindo pro Disney Springs. Da experiência da NBA. Então eu vou compartilhar tudo com vocês. Tô super feliz com a experiência de estar aqui hoje. A gente vai conhecer três restaurantes do Disney Springs. Eu não conheço nenhum dos três ainda. Então vai ser super legal. Gente, deixa eu falar pra vocês que foi super legal. Algumas coisas a gente não podia filmar. Então eu acabei não gravando pra vocês. Mas assim, o espaço da NBA vai ser incrível. Vai ser inaugurado em agosto. E vão ter três atividades lá dentro. Você compra, tipo, como se fosse o ingresso. Você pode fazer as atividades. Achei super legal. Os valores ainda não foram divulgados. Mas em breve eu mostro tudo pra vocês. E o que eu tô mais feliz é que a gente ganhou essa bolsa do Disney Springs. Com bichinhos que são a novidade. E esses bichinhos são a comidinha da Disney. Os snacks. Olha isso. Ah, eu ganhei três. Depois eu vou mostrar melhor pra vocês. Mas eu tô imaginada. E ainda tô na saga pra trocar. Porque esse aqui é o Mickey Sandwich. E eu quero o meu Mickey Ice Cream Bar. Que é o que eu mais amo. Agora a gente saiu ali da salinha do Disney Springs. E mostrei pra vocês que eu ganhei a bolsa. Os bichinhos. E a gente tá indo pro primeiro restaurante que a gente vai conhecer hoje. É o Homecoming. A gente vai comer, na verdade, alguns aperitivos. Alguns drinks. Uma coisa um pouco mais leve. Pra gente conseguir experimentar os três restaurantes. Eu tô bem empolgada com a experiência. E acho que vai ser bem legal pra mostrar tudo aqui pra vocês. Porque são opções a mais pra vocês incluírem no roteiro. Dependendo do que a gente achar aqui do restaurante, né. Sempre pedem dicas de restaurante. E aqui no Disney Springs tem restaurantes incríveis. E esse aqui é o primeiro restaurante que a gente vai mostrar pra vocês o menu aqui na frente. Eu nem sei o que que tem, na verdade. Mas eu vi que é comida típica da Flórida, pelo que eu entendi. Saladas. Os pratos principais. As opções interessantes. Vamos ver o que que tem. E chegamos aqui. Mesinha reservada. Muito chique. Olha só. Tá com uma cara maravilhosa. Isso aqui, na verdade, eu não sei o que é. Tá tudo com uma cara muito boa. Mas o cheiro tá muito bom. Nossa. Nossa, pra ser entradas eu acho que já tem bastante coisa, quero ver. Pois é, os três restaurantes. E eles falaram que tudo isso aqui é entrada. Vocês podem vir aqui e pedir. Olha só esse lanche. Isso aqui, tu sabe o que que é? Eu ia pegar e descobri. Oi? Aquele ali parece ser tipo um presunto de parma. Muito bonito. Um bolinho... E aqui a gente também vai experimentar os drinks. Esse aqui é de laranja. Eu comentei, né, que esse restaurante aqui é típico da Flórida. Então não tinha como ser alguma coisa mais a cara daqui, né. Parece que tá super gostoso. Tipo uma caipirinha, mas não sei. Vou experimentar tudo agora. E esse é o primeiro restaurante. E olha que coisa mais gostosa. Comida boa, um drink gostoso. Vim de tarde do Disney Springs, nesse lugar maravilhoso. Música boa. Gente, eu amo demais isso. Obrigada, Disney. Agora a gente chegou no segundo restaurante. Esse copo ali a gente trouxe porque sobrou o drink do anterior que a gente tava. Mas assim, esse restaurante... Deixa eu virar a câmera pra falar com vocês. Esse restaurante ele é italiano. Todos os funcionários são italianos. Eu achei super legal. E o nome do restaurante, como deu pra ver, é Insos. Acredito que o copo dos drinks aqui vão ser vinhos. E algumas barras... Eu não sei bem porque vão ser aperitivos. Então queijo, esse tipo de coisa. Falaram que é uma delícia. Então eu tô bem curiosa pra experimentar porque eu amo a câmera italiana. E olha o que acabou de chegar. Que coisa mais linda. Como que a gente ainda... Já foi no restaurante. A gente tem mais um. Eu não sei como é que a gente vai dar conta de comer isso tudo. Eu pedi uma cerveja. E assim, tô encantada com o restaurante que eu tô conhecendo. Todos eles aqui são incríveis no dia 16. E não para de chegar coisa. Acabou de chegar agora um prato de frango. E gente, que restaurante incrível. O pão tá sensacional. O crejo. Eu amei tudo. E agora o terceiro restaurante que a gente veio visitar hoje é esse aqui. O Petal Fish. Ele é um barco. Literalmente. Ele fica bem no lago do Disney Springs. E eu, como eu já falei, não conheço também. Ele foi reformado recentemente. Então vamos experimentar algumas coisinhas aqui. O foco provavelmente vão ser frutos do mar. Mas eu já ouvi falar desses coquetéis aqui, ó. Falaram que são muito gostosos. Vamos ver o que que vem pra gente. Olha que coisa mais linda onde a gente vai ficar. Olha só. Já imaginou terminar o seu dia aqui no Disney Springs? É o último andar do Petal Fish. Tem um visual maravilhoso. Tá vendo quem fala que não tem lugar mais refinado aqui em Orlando? Que é só parques. Olha como isso aqui é lindo. E eu tô cansada porque a gente subiu tudo de escada. Mas é maravilhoso. E começaram a chegar os primeiros aperitivos. E o que que é isso aqui? De lagosta esse. Tem alguns nachos aqui. E isso aqui é uma das novidades aqui do Petal Fish. Eu vou receber o meu e eu vou mostrar pra vocês. Chegou algumas opções de carne agora. O foco daqui é frutos do mar. Mas tem algumas pessoas que não comem. Tem que, ó. Então, eles trouxeram uma carne pra gente. E isso aqui é o foco. Isso aqui é a grande novidade desse restaurante, gente. Eu tô super curiosa pra experimentar. É um coquetel. Mas ele é tipo... Eu não sei como é que é o nome em português. Tipo... Sabe aqueles bolos de pote que a gente vai empurrando embaixo e vai subindo? Só que é drink. Eu achei demais. Eu pedi um sabor de melancia. Deve ser uma delícia. Eu vou experimentar e eu conto pra vocês também. Ó, eu voltei porque o pessoal tá me zoando. Falando que não tem bolo de pote assim. Que elas não conhecem. Então, assim, ó. Em festa infantil que eu já fui. Tem um bolinho nesse formato. E você empurra aqui embaixo. Não tá nem focando, ó. Você empurra e vai subindo o bolinho. E é basicamente isso. Vai subindo o drink que é como se fosse um picolé. Achei super legal e vou experimentar. Que noite incrível foi essa hoje. Eu amei. Todos os restaurantes, um melhor que o outro. O primeiro que tinha a culinária da Flórida foi sensacional. O italiano também. Agora o Peralfish tem uma vista incrível. Com links maravilhosos. O foco deles é frutos do marketing. A lagosta melanesa. Tava incrível, de verdade. Quero agradecer mais uma vez a Disney pela experiência. Todo mundo. Amanhã vai ser um dia super especial. É aniversário do Tristorlando. Dia 18 de abril. E a nossa programação tá super intensa. A gente tem um programa... Tipo de bastidores, assim, no Epcot. A gente vai assistir o show do Matt King. De barco. Então, assim, eu acho que não podia ser mais especial. Tô super feliz mesmo. Não sei nem como explicar pra vocês. Mas agora a gente tá indo pro hotel. A gente tá no Disney Springs. Vai pegar um ônibus pro Animal Kingdom Lodge. Porque tem transporte gratuito dentro do complexo da Disney, como eu já falei. Então agora eu vou descansar. Chegar em casa, tomar um banho. E amanhã, 7h30 da manhã, eu tenho que estar pronta pra sair do hotel mais uma vez. Então uma boa noite, pessoal. E até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho